A Secretaria Municipal da Educação de São Paulo, em parceria com o Instituto Liberta, criou um site para atender estudantes adolescentes que queiram dividir suas angústias no período da pandemia, o naapa.com.br. Além do bate-papo coletivo com troca de ideias e informações entre os jovens, também terá um atendimento personalizado, que será prestado pelos educadores que atuam no Núcleo de Apoio e Acompanhamento, entre as 9 e 19 horas de segunda a sexta-feira. O portal foi uma consequência do aumento na solicitação de atendimento por crianças e adolescentes em busca de apoio, para passar por esse período de distanciamento social. É importante ressaltar que a ferramenta não será um espaço para a realização de atendimento clínico ou psicoterapêutico, mas de diálogo mediado por psicólogos e psicopedagogos. E você, o que achou dessa iniciativa? Deixe seu comentário, dê um like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal. Aproveite e associe-se também ao CPP. Aproveite e associe-se também ao CPP. Aproveite e associe-se também ao CPP.